Quero dar as boas-vindas e agradecer aos participantes do evento AgriSustenta, organizado pela Editora Abril, Planeta Sustentável, Revista Exame e a Exalc, com o apoio dos nossos parceiros. Incluir a sustentabilidade na estratégia dos negócios, eu acho que é a grande novidade que nós tivemos no início desse século. Se falava muito em ter iniciativas que complementavam aquilo que a empresa fazia no dia a dia, iniciativas filantrópicas ou coisas do gênero. O que a sustentabilidade fez foi trazer para dentro do negócio a visão do impacto social e ambiental que você tem no dia a dia dos seus negócios. Essa foi a grande diferença. Foi feito no banco, foi feito em várias empresas, mas acho que esse é o conceito, é não fazer alguma coisa em compensação para limpar um pouco sua imagem, mas sim trazer para dentro da estratégia. No começo, quando se falava disso, parecia um luxo, parecia alguma coisa que não faria muito sentido, porque, no fundo, os negócios têm que estar focados nos negócios e não preocupados com o impacto que isso causa. A frase do Milton Friedman, que era muito marcante, era The business of business is business, ou o negócio dos negócios são os negócios. E acho que essa é a contestação maior que tem acontecido e que acho que já está se consolidando até, que é o seguinte, não é que o negócio dos negócios são negócios sustentáveis. Nenhum negócio pode prosperar se aquilo que ele faz não seja sustentável. O que quer dizer sustentável? Quer dizer, pode ser feito hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Numa sociedade que cobra muito mais do que cobrava antes. Não existia preocupação com a questão ambiental, com o que fazer com os dejetos industriais, com a poluição das águas. Isso é uma coisa nova, até porque o mundo cresceu, tem muita gente, muito desenvolvimento, e isso passou a ser um problema. Então, as empresas precisam trazer para dentro da sua estratégia o que elas fazem no dia a dia. O que vão fazer com as embalagens, o que vão fazer com os produtos, qual é o impacto ambiental e social que deixam à medida que estão produzindo. E acho que essa é a grande novidade, é trazer para dentro do negócio.